Nós agora temos um jeito de nos conectar aos nossos filhos à distância, sem ter de ligar a todo momento para eles. Já ouviu falar no rastreador Autotrack Mini? Pois é uma tranquilidade muito grande para nós, pais, e mostra para eles que estamos atentos. Eu, por exemplo, delimitei duas áreas. A primeira é a da minha residência e a segunda da escola. O mini rastreador fica na mochila ou no bolso deles, tanto faz. Eu já estou no trabalho quando recebo uma mensagem no celular avisando que meu filho saiu da área de residência. Passados alguns minutos, recebo outra mensagem me avisando que ele entrou na área da escola. Pronto! É simples assim. Eu, bem informado, fico tranquilo para seguir com as minhas tarefas. O rastreador é mini. Grande é a minha tranquilidade. Os rastreadores Autotrack oferecem muitas outras possibilidades. Assista nossos outros vídeos para saber mais e acesse www.meuautotrack.com.br para pedir já o seu Autotrack. Conectando você com o que é seu.